Dez horas, tempo bom em Porto Alegre. Fundação Piratini assina convênio com a Corsan para a formação de rede de rádios da FM Cultura. FM Cultura informa. A FM Cultura restabelece rede de rádios pelo interior do estado. O programa transmitido em rede com o apoio da Corsan será o FM Cultura Informa, que apresenta boletins de notícias ao vivo, de hora em hora, de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. Além disso, poderão ser transmitidos outros programas de rádio de forma facultativa. A rede de rádios deve agregar 17 emissoras do interior e começar a transmissão no primeiro trimestre de 2013. No mesmo período em que também será instalado o novo transmissor de 10 kW da FM Cultura, ampliando seu alcance de 18 para 60 municípios. Mariana Ozelame, para o FM Cultura Informa. Eu sou Marcelo Berkter e este foi o FM Cultura Informa. Mariana Ozelame, para o FM Cultura Informa. A CIDADE NO BRASIL